Dias Melhores Vivemos esperando Dias Melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias Melhores 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 Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Dias que não deixaremos para sempre